Quem Vive de Sonho 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 Eu vivo forgado com a minha Maria Botox, treinagem, salão, roupa cara Sai tão enfeitada, parece uma arara Maria Simprinha só cuida da horta Trata das galinhas, dos porcos e das porcas Quem Vive de Sonho Quem Vive de Sonho é padaria Pra mim já tá bom os carim da Maria Quem Vive de Sonho é padaria Eu vivo forgado com a minha Maria Quem Vive de Sonho é padaria Pra mim já tá bom os carim da Maria Quem Vive de Sonho é padaria Eu vivo forgado com a minha Maria Sei que você não se importa ao me ver de volta Bater na mesma porta onde te dei as costas um dia e sair Sei que fui tão imaturo Menino inseguro Com medo do futuro Mas agora eu juro Vim me redimir Todo esse tempo ausente Eu pensei na gente Pra seguir em frente Eu tenho que mudar Na nossa separação Cheguei a conclusão Que o seu coração É o melhor lugar Te perdi Me perdi Me perdi Mas dá pra voltar Faço o que quiser de mim É só dizer um sim pro meu coração Que me jogo nessa porta dentro Pegue e arrebento essa solidão E juro Meu futuro Meu futuro Tá nas suas mãos Tá nas suas mãos Que me perdi Que me perdi Que me perdi 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 Meu futuro Meu futuro Me perdi Contra a maldade Festa Cantar amor e alegria São as coisas São as coisas que eu prego São as coisas que eu prego Loirinha Loirinha dos olhos verdes Você preenche o meu ego Contra a maldade do mundo Desse povo que não presta Igual o uro do cruzeiro Eu trago a cruz na testa Cantoria Cantoria é o remédio em defesa da nação Eu vejo a humanidade caída na depressão Também fui contaminado Também fui contaminado Mas Deus já pôs sua mão Loirinha dos olhos verdes Soube e aguenta a pressão Contra a maldade do mundo Desse povo que não presta Igual o uro do cruzeiro Eu trago a cruz na testa Contra a maldade do mundo Desse povo que não presta Igual o uro do cruzeiro Eu trago a cruz na testa Demoremo Nós chegamos Nós semo caipira mesmo Semo porque semo E também porque queremos Demoremo Nós semo caipira mesmo Semo porque semo E também porque queremos Semo porque semo E também porque queremos Demoremo Nós chegamos Nós semo caipira mesmo Semo porque semo E também porque queremos Semo porque semo E também porque queremos Nós não é cabrito Com moda boa nós berra Feado Feado nós vê de longe Nós atira e não erra Se chama nós pro soco É sete palmo de terra Se chama nós pra jogar bola Pode levar sacola Porque nós atropela Demoremo Mas chegamos Nós semo caipira mesmo Semo porque semo E também porque queremos Demoremo Mas chegamos Nós semo caipira mesmo Semo porque semo E também porque queremos Semo porque semo E também porque queremos Semo porque semo Temo porque semo E também porque queremos Demoremo Mas chegamos Nós semo caipira mesmo Semo porque semo E também porque queremos Semo porque semo E também porque queremos Quem falou que nós não vinha, tava muito enganado Quem jogou pra ganinóis, o problema deu errado Tem uns tal de crítico, com uns pato furado Certeza é só da morte, nós tem fé, nós tem sorte O resto com Deus tá guardado Demoremo, mas cheguemo, nós semo caipiramemo Semo porque semo, também porque queremos Demoremo, mas cheguemo, nós semo caipiramemo Semo porque semo e também porque queremos Semo porque semo e também porque queremos Semo porque semo e também porque queremos É pra acabar com o pique do Goiás É pra arruer todo o queijo de Minas É pra beber todas pinga do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar com o pique do Goiás É pra arruer todo o queijo de Minas É pra beber todas pinga do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar com o pique do Goiás É pra arruer todo o queijo de Minas É pra beber todas pinga do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina Essa paixão é quente Parece até Cuiabá Tô pra ser igual criança E tá conhecendo mais Tô feliz demais da conta Agora o peiro desconta As dores que já sofreu É fogo na gasolina O amor dessa menina Em mim bateu o valeu É pra acabar com o pique do Goiás É pra arruer todo o queijo de Minas É pra beber todas pinga do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar com o pique do Goiás É pra arruer todo o queijo de Minas É pra beber todas pinga do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina Essa paixão é quente Parece até Cuiabá Tô pra ser igual criança E tá conhecendo mais Tô feliz demais da conta Agora o peiro desconta As dores que já sofreu É fogo na gasolina O amor dessa menina Em mim bateu o valeu É pra acabar com o pique do Goiás É pra arruer todo o queijo de Minas É pra beber todas pinga do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar com o pique do Goiás É pra arruer todo o queijo de Minas É pra beber todas pinga do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É lógico que meu estado é caótico Não dava pra ser diferente Pra que fazer isso com a gente Eu sei você fez de propósito Destruiu meu psicológico E sua boca beijando outro alguém Isso não me fez bem Tô perdido na rua Eu não sei se eu vou pro aeroporto Ou pra rodoviária Telefone tá fora de área Minha vida já perdeu o rumo Eu não sei se eu vou daqui pra frente Ou volto de carona Dessa vez cê me jogou na lona Coração tá em cima do muro E a saudade no peito Acabando com tudo Eu sei você fez de propósito Destruiu meu psicológico E sua boca beijando outro alguém Isso não me fez bem Tô perdido na rua Cheio de lembranças suas Eu não sei se eu vou pro aeroporto Ou pra rodoviária Telefone tá fora de área Minha vida já perdeu o rumo Eu não sei se eu vou daqui pra frente Ou volto de carona Dessa vez cê me jogou na lona Coração tá em cima do muro E a saudade no peito Acabando com tudo Eu não sei se eu vou pro aeroporto Ou pra rodoviária Telefone tá fora de área Minha vida já perdeu o rumo Eu não sei se eu vou daqui pra frente Ou volto de carona Dessa vez cê me jogou na lona Coração tá em cima do muro E a saudade no peito Acabando com tudo Dessa vez cê me jogou na lona Coração tá em cima do muro E a saudade no peito Acabando com tudo O meu coração tem arame farpado Tem jeito não Chega a ser engraçado Umas coisas tão forte Pra outras tão fraco Eu toco uma boiada inteira E de berrante não precisa Mas quero ver tocar Aquela moça da minha vida Ela me derrubou Deixando amarrado Com suas iniciais Ela me marcou Como se marca o gado Tem jeito não Arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não Pegou desprevenido E quando vi já era Tem jeito não Arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não Tem jeito não Pegou desprevenido E quando vi já era Não sou terreno abandonado O coração tá escriturado Tá no nome dela Eu toco uma boiada inteira E de berrante não precisa Mas quero ver tocar Aquela moça da minha vida Ela me derrubou Deixando amarrado Com suas iniciais Ela me marcou Como se marca o gado Tem jeito não Tem jeito não Arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não Pegou desprevenido E quando vi já era Tem jeito não Arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não Pegou desprevenido Pegou desprevenido E quando vi já era Não sou terreno abandonado O coração tá escriturado Tá no nome dela Tem jeito não Arrebentou a cerca do meu coração Tem jeito não Pegou desprevenido E quando vi já era Não sou terreno abandonado O coração tá escriturado Tá no nome dela Não sou terreno abandonado O coração tá escriturado Tá no nome dela O começo parecia brincadeira Não sabíamos que era pra vida inteira Os caminhos tomam rumos diferentes Tinha que ser você O amor achou a gente Mas um dia o rio encontra o mar Eu tô aqui pra gente continuar Eu tô aqui pra gente continuar Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que foi virou prefácio do que somos E é real o que pra nós era um sonho Chamam isso de destino Como eu nasci Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor Eu também acho Mas seja como for Me dá um abraço Hoje o correr do tempo Hoje o correr do tempo fez sentido Pra um querer que parecia proibido Só que Deus já tinha escrito há muito tempo Que seríamos a folha e o vento E o que foi virou prefácio do que somos E é real o que pra nós era um sonho Chamam isso de destino Eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor Eu também acho Mas seja como for Me dá um abraço Chamam isso de destino Eu não sei Mas desde o início sempre te cuidei Chamam isso de amor Eu também acho Mas seja como for Me dá um abraço Me dá um abraço Me dá um abraço Eu já nasci assim Sertanejo de verdade E trago dentro de mim Raiz e simplicidade Amigo da natureza Apaixonado no sertão Que toca sua viola E defende a tradição Levanto cedo e saio Pra lida É hora de trabalhar Estico o laço E faço a armada Não deixo o boi escapar É assim que eu sou É assim que eu sou Junto em touro Só pra ver o mundo girar Quem tem paixão Não sente o medo que dá Jogo o chapéu E piso firme Lá no chão Nasci pra ser pião Junto em touro Só pra ver o mundo girar Quem tem paixão Não sente o medo que dá Jogo o chapéu E piso firme Lá no chão Nasci pra ser pião Levanto cedo e saio Pra lida É hora de trabalhar Estico o laço E faço a armada Não deixo o boi escapar É assim que eu sou É assim que eu sou Junto em touro Só pra ver o mundo girar Quem tem paixão Não sente o medo que dá Jogo o chapéu E piso firme Lá no chão Nasci pra ser pião Nasci pra ser pião Nasci pra ser pião Vou contar a minha vida Do tempo que eu era moço De uma viagem que eu fiz Lá pro sertão de Mato Grosso Fui buscar uma boiada Isto foi no mês de agosto Eu, patrão, foi embarcado Na linha Sorocabana Capataz da comitiva Era o Juca, flor da fama Foi tratado Foi tratado pra trazer Uma boiada Cuiabana No bairro No baio foi João Negrão No Tordilho Severino Zé Garcia No Alazão No Pampa Foi Catarino A madrinha E o cargueiro Quem puxava Era o menino Eu saí de Lambari Na minha Vesta Ruana Só depois de trinta dias Que cheguei aqui Da Uana Lá fiquei namorado De uma marvada baiana Ao chegar em Campo Grande Num cassino Eu fui entrando Uma linda paraguaia Na mesa estava jogando Bati a mão na algebeira Dinheiro estava sobrando Ela mandou me dizer Pra que eu fosse chegando Eu mandei dizer pra ela Vá bebendo e eu vou pagando Eu joguei nove partidas Meu dinheiro foi andando A lua foi se escondendo Vinha rompendo a manhã E aquela morena faceira Trigueira cor de romã Soluçando-me dizia Muchacho Leva-me contigo Que te darei toda a minha alma Todo o meu amor Todo o meu carinho E toda a minha vida E os boiadeiros no rancho Estavam pronto pra partida Numa roseira cheirosa Os passarinhos cantavam A minha besta Ruana Parece que adivinhava Que eu sozinho não partia Meu amor me acompanhava Eu saí de Campo Grande Com a boiada Cuiapã E o amor veio na anca Da minha besta Ruana Hoje tenho quem me alegra Na minha velha chupana Tentei fugir de ti Tentei te esquecer Tentei arrancar você de mim Mas enfim Não deu Tentei trancar meu coração E ser contrário a essa paixão Tentei apenas sobreviver sem você Mas não deu, não deu, não deu Doeu Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Doeu demais em mim Doeu demais em mim Tá doendo demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Tentei trancar meu coração E ser contrário E ser contrário a essa paixão Tentei apenas sobreviver sem você Tentei apenas sobreviver sem você Mas não deu, não deu, não deu Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Doeu demais Doeu demais em mim Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Agora vem a parte chata Exalando pinga e fumaça Ter que explicar pra minha dona A razão de chegar tarde em casa Eu abro a porta com cuidado Tiro a porta pra calar no espaço As luzes estão apagadas Mas os olhos dela bem ligados Me diz palavras fortes que entram pelo ouvido E param no coração Me xinga, manda embora Mas a raiva dela para no nosso colchão É que quando eu passo a mão Sem o seu ponto fraco já desligo sua razão E a gente faz o amor mais gostoso do mundo Por isso cê não larga desse vagabundo E quando eu passo a mão Sei o seu ponto fraco Já desligo sua razão E a gente faz o amor mais gostoso do mundo Por isso cê não larga desse vagabundo E diz palavras fortes que entram pelo ouvido E param no coração Me xinga, manda embora Mas a raiva dela para no nosso colchão É que quando eu passo a mão É que quando eu passo a mão Sei o seu ponto fraco Já desligo sua razão E a gente faz o amor mais gostoso do mundo Por isso cê não larga desse vagabundo E quando eu passo a mão E quando eu passo a mão Eu sou um caipira Não sei explicar O que estou sentindo Nunca fui de chorar E o que essa moça fez aqui O que essa moça fez aqui Eu vivo num mato Só sei trabalhar Só lido com os bichos Não sei nem falar O que essa moça fez aqui O que essa moça fez aqui Ela é formada lá no exterior Tamanha beleza Parece uma flor E o que essa moça fez aqui O que essa moça fez aqui Remoendo saudade Ruminando dor Vivo sofrendo Vivo sofrendo Esperando esse amor Fez um estrago no meu coração Bagunçou, bagunçou A vida desse peão Remoendo saudade Ruminando dor Vivo sofrendo Esperando esse amor Fez um estrago no meu coração E o que essa moça fez aqui E o que essa moça fez aqui Bagunçou, bagunçou A vida desse peão Ela é formada lá no exterior Tamanha beleza Parece uma flor Obrigunçou, bagunçou, 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 bagunçou. Desse amor, fez um estrago no meu coração E o que essa moça fez aqui? E pra aumentar ainda mais minha dor Já tá prometida pra um tal de doutor E o que essa moça fez aqui? Remoendo saudade, ruminando dor Vivo sofrendo, esperando esse amor Fez um estrago no meu coração Bagunçou, bagunçou a vida de espião Remoendo saudade, ruminando dor Vivo sofrendo, esperando esse amor Fez um estrago no meu coração E o que essa moça fez aqui? E o que essa moça fez aqui? O que essa moça fez aqui? Deixou a cidade grande pra viver aqui no mato E trancou a medicina pra poder lidar com gado Seus dias de moça granfina já estavam contados Começou a usar botina, abandonou o salto alto E mudou sua rotina da faculdade pro quarto Mas quando vi essa menina Pensei lá de cima, Deus mandou Precipeão Um anjo caipira De asa e botina E nem tinha flecha na sua mão Chegou, foi laçando meu coração Um anjo caipira Quem é que explica? Eu fui no céu e nem saí do chão O amor que a gente faz tem base, não Mulher assim é uma em um milhão Começou a usar botina, abandonou o salto alto E mudou sua rotina da faculdade pro quarto Mas quando vi essa menino Mas quando vi essa menina, pensei lá de cima Deus mandou Precipeão Um anjo caipira De asa e botina E nem tinha flecha na sua mão Chegou, foi laçando meu coração Um anjo caipira Quem é que explica? Eu fui no céu e nem saí do chão O amor que a gente faz tem base, não O anjo caipira Quem é que explica? Eu fui no céu e nem saí do chão O amor que a gente faz tem base, não Mulher assim é uma em um milhão E dirão que eu cantasse um sucessinho da hora Dessas rodinha atual que na FM rola Respondi no pé da letra Cês tão me mandando embora Será que cês não tão vendo que o meu negócio é viola? Não toco não Não toco não Dessas moda que hoje em dia não tem nada a dizer não Não toco não Não toco não Eu só toco se pedir um Ronaldo ou um Tião Não é dor de cotovelo, inveja e nem despeito Só defendo a viola e tenho esse direito Só canto moda sadia não vendo o meu respeito Só canto moda sadia não vendo o meu respeito A minha maior riqueza é a viola no peito Não toco não Não toco não Não toco não Essas moda que hoje em dia não tem nada a dizer não Não toco não Não toco não Não toco não Eu só toco se pedir um Ronaldo ou um Tião Não toco não Não toco não E essas modas de hoje em dia não tem nada de sertão Não toco não, não toco não Eu só toco se fingir um Ronaldo ou um Tiã Mas a vida é uma escola, é professora Me ensina que a paixão é duradoura Mas sempre estará É hoje que a terra treme, é hoje que a pedra rola Este é o som da minha terra, cheguei no som da viola Por causa de você, eu me apeguei na viola pra te esquecer Quando cê foi embora Quando cê foi embora Me remoendo estou com este sentimento de te encontrar A qualquer custo o tempo não vai arrancar de mim esta louca vontade Louco de saudade e dor Tentando me virar sozinho Sou tão ordinário sem você Sem você Talvez você queira voltar Vai ver que aqui é seu lugar E nunca mais vai me deixar Tô aqui Me embriagando Tô escutando uns modão Sofrendo a abstinência do seu coração Não faz assim comigo, não Tô aqui Se estiver também Nessa mesma que eu Logo vai ver o quanto nosso amor valeu E o desejo é meu e seu Já dizem, já dizem, ajuda eu, meus cumpades Senão eu morro de saudade Morro de saudade estou Tentando me virar sozinho Sou tão ordinário sem você Sem você Talvez você queira voltar Vai ver que aqui é seu lugar E nunca mais vai me deixar Tô aqui Me embriagando Tô escutando uns modão Sofrendo a abstinência do seu coração Não faz assim comigo, não Tô aqui Se estiver também Nessa mesma que eu Logo vai ver o quanto nosso amor valeu E o desejo é meu e seu Tô aqui Me embriagando Tô escutando uns modão Sofrendo a abstinência do seu coração Não faz assim comigo, não Tô aqui Se estiver também Nessa mesma que eu Logo vai ver o quanto nosso amor valeu E o desejo é meu e seu Oh, guarda bruta valeu João Carreiro Oh, cigana eu voltei Vim de longe enfim Você leu minha mão no final do verão Não se lembra de mim Eu falei de um amor De um amor que eu queria Você leu minha sorte Eu voltei pro norte na tarde De um dia A cigana me disse Esse amor já é seu Mas não foi nada disso Cigana O que aconteceu Oh, cigana não deu A sorte me enganou A mulher que eu queria Da noite pro dia Arrumou um amor Leu minha mão de novo Eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte Cigana Sorte pra esquecer Oh, cigana não deu A sorte me enganou A mulher que eu queria Da noite pro dia Arrumou um amor Leu minha mão de novo Eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte Cigana Sorte pra esquecer Oh, cigana eu voltei Vim de longe enfim Você leu minha mão No final do verão Não se lembra de mim Eu falei de um amor De um amor que eu queria Você leu minha sorte Eu voltei pro norte na tarde De um dia A cigana me disse Esse amor já é seu Mas não foi nada disso Cigana O que aconteceu Oh, cigana não deu A sorte me enganou A mulher que eu queria Da noite pro dia Arrumou um amor Leu minha mão de novo Eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte Cigana Sorte pra esquecer Oh, cigana não deu A sorte me enganou A mulher que eu queria Da noite pro dia Arrumou um amor Leu minha mão de novo Eu preciso saber Diga se eu vou ter sorte Cigana Sorte pra esquecer Sorte pra esquecer Tudo o que dá na TV Minha mulher quer fazer Não mede as consequências Fez um tarde topless Quando vi Me deu um estresse Perdi minha paciência Por me faltar o respeito Na mulher Eu dei um jeito Corretivo do meu modo No quarto Deixei trancada Quinze de aprisionada E com ela Não me incomodo Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chuca A verdade ninguém furta Sou bruto rústico Fui sistemático Fim de semana passado Conheci o namorado Da minha filha caçula Achei que não deu pareia Dava de brinco na orelha E o corpo cheio de figura Não suportei muito tempo Neste relacionamento Eu tive que opinar Sou jeitinha, era roqueiro Não dá certo com o violeiro Nós não ia combinar Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chuca A verdade ninguém furta Sou bruto rústico E sistemático Sistema que foi criado Ver dois homens abraçados Pra mim era confusão Mulher com mulher Mulher com mulher beijando Dois homens se acariciando Meu Deus que decepção Mas neste mundo moderno Não tem errado e nem certo Achar ruim é preconceito Mas não fujo Mas não fujo a minha essência Pra mim Isso é indecência E ninguém vai mudar Meu jeito Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chuca A verdade ninguém furta Sou bruto rústico Sou bruto rústico e sistemático Alison Coz 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 Obrigado.